Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Paiva. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre se vale a pena ter o Lucre Studio no seu currículo. Então, para você que tem interesse em entrar nessa área de análise de dados, ou você também que já está nessa área e deseja uma promoção, um aumento de cargo, hoje eu vou estar abrindo aqui o LinkedIn com vocês e pesquisando essas vagas relacionadas ao Lucre Studio, que é a ferramenta que a gente está aprendendo hoje no canal, e ver se as empresas estão solicitando, se são as qualificações que a empresa busca, a gente vai dar uma pesquisada geral aí e ver como está o mercado hoje. Porque até por experiência própria, quando eu estava procurando vagas relacionadas a análise de dados há dois anos atrás, a minha impressão é que as empresas ainda não solicitavam muito o Lucre Studio, não era muito conhecido assim. Então hoje eu quero dar uma olhada bem rápida aqui com vocês, para ver como está o cenário atual, beleza? E já te ajudo aí também a decidir se você vai colocar para frente esse projeto de aprender o Lucre Studio, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Mas antes de começar, pessoal, eu quero pedir para você se inscrever no canal. É muito fácil e bem rápido e gratuito. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder aí toda a série de vídeos que eu estou fazendo sobre o Lucre Studio. E na descrição eu vou deixar mais detalhes e também o link do Telegram, que é um canal ali que eu tenho vontade de fazer uma troca com vocês, onde ali um pode ajudar o outro e criar uma comunidade bem legal sobre análise de dados. Então não deixe de entrar lá no link e participar do nosso grupo, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer, e até uma dica para você que pode estar procurando aí vagas nessa área de análise de dados, é muito importante que você tenha o LinkedIn, tenha um perfil bem arrumado, bem organizado, porque as empresas valorizam isso também. Então na hora ali que o recrutador estiver procurando um perfil que esteja bem organizado e bem fácil de ser lido, vai ganhar uns pontinhos extras para esse recrutador. Então a primeira coisa, pessoal, deixa o seu LinkedIn bem certinho, tá? E aqui você pode ir na pesquisa de abas. E aqui você pode ir na aba de vagas, que é onde eu estou. E vamos começar aqui, pessoal, com a nossa pesquisa do Lucre Studio. E só uma dica antes. Muitas empresas ainda conhecem o Lucre Studio como Data Studio, né? Ou Google Data Studio, que era o nome antigo antes de virar o Lucre Studio. Então pode ser que a maioria das vagas ainda estejam com esse nome, que é o que eu vou pesquisar aqui. Eu vou escrever primeiro como Data Studio. Vamos pesquisar aqui. Aí, pessoal, depende do local onde você está, né? Também muitas vagas hoje são home office. Então independente aí do local que você mora, você pode estar pesquisando as vagas em todo o Brasil. Mas aqui, nesse caso, eu vou deixar Brasil. Pode ser que apareçam vagas aí em São Paulo, que é a região que eu moro, tá? Mas aí para você pode aparecer outros tipos de vagas também, beleza? Então aqui, pesquisando o Data Studio, o que ele vai me aparecer? Ó, a primeira vaga aqui tem uma vaga de Business Intelligence Analytics. Então vamos ver aqui se essa empresa está pedindo o Data Studio. Data Studio, né? É uma vaga aqui em inglês, né? Também tem em português. E aqui está o Data Studio. Então essa empresa aqui coloca aqui, ó, quais ferramentas nós utilizamos. Então tem o Google Sheets. É, para visualização de dados eles usam o Data Studio, o Power BI. Então temos aqui uma empresa que já usa o Looker Studio, né? Ou o Data Studio aí como ferramenta de visualização. Olhando aqui também, ó, tem a Shopee, né? Que é uma empresa bem grande aí, né? Que está crescendo ultimamente. Se a gente for olhar aqui também na descrição da vaga, a gente acha aqui, ó, conhecimentos em Looker Studio. Então os requerimentos, ó, pessoal, as empresas já estão pedindo o Looker Studio aí como uma das principais ferramentas de visualização também, né? Então é sempre ali, na maioria das vezes, o Data Studio ou o Power BI. E é claro que para algumas vagas, né, eles requerem outros tipos de ferramentas também. Mas o nosso Looker Studio, né, Data Studio, a gente consegue ver aqui que ele também está sendo solicitado. E isso é muito bom para a gente, né? Porque quanto mais empresas conhecem o Looker Studio, a gente tem mais chances de encontrar uma vaga que encaixe no nosso perfil. Vamos dar mais uma olhada aqui no próximo. Ó, temos do Grupo Boticário, que é uma empresa grande também. Uma vaga de especialista em performance insights. E vamos ver aqui aonde ele pede o Looker Studio. Então, ó, aqui também, ó. Então, requerimentos e qualificações. É desejável conhecimento nas ferramentas Tablo, Data Studio, Python ou R, né? Que é a linguagem ali de programação. Então, ó, também pedindo aqui o Data Studio, né? Que é o nome antigo do Looker Studio. Uma empresa grande também para uma vaga de especialista. Então, só confirma o fato também que o Looker Studio está sendo uma ferramenta muito importante aí para cargos de especialistas também. Pessoal, é muito importante também que além do Looker Studio, você pelo menos tem o conhecimento aí no Google Planilhas, né? O Excel, que é uma outra ferramenta que é utilizada bastante, né? E é muito requerida aí pelas empresas. Então, você tendo aí o Google Planilhas e o Looker Studio, as chances são muito altas aí de você se encaixar em alguma vaga que as empresas aqui colocam no LinkedIn. Vamos olhar outras vagas. Olha, ó, mais uma empresa grande aqui, Mercado Livre, uma vaga de analista pleno de gestão de custos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na descrição. Vamos procurar aqui, ó, requisitos, Data Studio também. Então, ó, ter conhecimento sobre todas essas ferramentas aqui. E o nosso Looker Studio está aqui no meio também. E aí, ó, eu também falei sobre o Excel, né? O Google Planilhas, que também são ferramentas aí para criação de visualizações, né? Ou também análises. E eu falei que é muito importante você também ter essas ferramentas aí no seu currículo. O Google Planilhas, pessoal, é uma ferramenta que eu pretendo trazer um pouco mais para frente aqui no canal. Então, fica ligado aí, se inscreva no canal. Para quando eu começar a fazer essas aulas, você não perca também, tá? Então, mais uma vaga aqui de uma empresa grande que tem aí como requisito o Looker Studio. E, pessoal, eu estou bem surpreso, tá? Porque na época que eu estava procurando vagas, não tinham esse tanto de vagas aqui que estão aparecendo que mencionavam o Looker Studio, tá? Então, eu acho que as empresas estão conhecendo a cada dia a mais essa ferramenta, vendo a facilidade, né? E a importância que essa ferramenta tem na visualização de dados. Então, isso é muito bom para a gente, né? Que está aprendendo a ferramenta. Temos aqui embaixo mais uma vaga da Shopee. Então, para analista de dados de logística, Senior. Então, aqui, provavelmente, ele deve pedir também o Data Studio. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó, conhecimento em Data Studio. E Power BI também. Uma outra ferramenta aí de visualização de dados, que é muito importante também. Vamos dar uma olhada em outras vagas aqui. Então, tem para analista de growth, analista de dados também, inteligência de mercado. É muito interessante aqui, pessoal, que muitas vagas aí para inteligência de mercado também solicitam o Looker Studio como ferramenta de visualização. É muito bom isso aí também. Temos aqui, ó, experiência com dashboards e ferramentas Power BI e Data Studio. Normalmente, pessoal, antes nós vimos principalmente apenas Power BI nas vagas aí que as empresas colocavam. Então, assim, eu estou bem feliz que hoje elas estão colocando cada vez mais aí o Looker Studio como uma opção de ferramenta. Porque abre um pouco o nosso leque, né, pessoal? Nós temos mais opções aí de estar se capacitando e estar melhorando o nosso currículo. E outra dica, pessoal, é para você que está procurando aí vaga ou também deseja se aprimorar, é bem legal você também pesquisar as vagas e olhar quais são outros requisitos que a empresa pede, né, para ver o que você pode aí melhorar também no seu currículo, né, por exemplo, aqui os diferenciais. Conhecimento em estatística, programação, banco de dados. Então, vai avaliando, assim, o que mais está aparecendo na descrição das vagas dessas empresas para você fazer um plano de ação de estudo aí, né, quais ferramentas que você vai aprender, quais conhecimentos, né, você vai buscar aí e ir atrás. Isso é muito importante aí para mostrar no seu currículo, né, que você tem conhecimento ou você está aprendendo, né, que não tem problema nenhum você colocar lá no seu currículo, e você está em um nível iniciante, aprendendo, né, um nível intermediário, que a empresa pode dar valor nisso também. Vamos ver só mais algumas vagas aqui, então, Grupo Boticário, Shopee. Shopee tem bastante vagas, né, pessoal, com essa parte aí do Looker Studio. Serasa Experian também. Temos algumas outras empresas aqui. Creditas. Creditas também é uma empresa bem grande. Então, a gente consegue olhar aqui na descrição e vamos ver aqui onde o Datastudio está sendo solicitado. Então, aqui, ó, precisamos de alguém com conhecimento em Datastudio, né. Aqui, no caso, não tem nem Power BI, pessoal. Aqui é diretamente o nosso Looker Studio. Então, você que já tem aí o conhecimento, né, você que está acompanhando as aulas do canal, já tem uma vantagem aí, que você já tem o conhecimento no Looker Studio, né. E, pessoal, não é aquele conhecimento avançado, né. É aquele conhecimento onde você sabe apertar os botões, sabe mexer na ferramenta, porque você vai aprender mesmo quando pegar a mão na massa ali no projeto da empresa e tudo mais, né. É claro que não adianta você só ter um apertador de botões, né, que é um tema que eu quero trazer para um outro vídeo. Você que quer se tornar uma lista de dados, construir dashboards, é muito importante também que você saiba fazer a história, né, dos dados. Você saiba apresentar aqueles dados, não apenas criar os gráficos e tudo mais, mas fazer o storytelling, que é o que a gente chama aqui na análise de dados, para que a pessoa que esteja ali recebendo os dados entenda a informação que você quer passar, né. Entenda ali os dados que são importantes, não apenas ele que seja um dashboard bonitinho, tá. Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então, eu acredito que você possa aí na sua casa fazer isso que eu estou fazendo. Pesquisa aí o Data Studio, pode pesquisar também o Looker Studio, mas o Data Studio ele vai estar aí na maioria das vagas, tá. Vai ser um pouco mais fácil de você encontrar ele. E vai olhando vaga por vaga, ver essas vagas que estão solicitando o Looker Studio, ver se eles estão solicitando também outras ferramentas, para você ir anotando aí e se desenvolvendo, né, fazendo um plano de ação, para conseguir se capacitar para essas vagas que você tem interesse. Então, só de estar dando uma olhada aqui nas vagas disponíveis, né, no tamanho das empresas que estão pedindo o Looker Studio, a gente tem Mercado Livre, Porto, Boticário, Alpargatas, são empresas muito boas, né. E se as empresas que são desse tamanho estão requisitando, né, o Looker Studio, quer dizer que é uma ferramenta muito promissora, e eu tenho certeza que só vai aumentar aí a procura dessa ferramenta, e acredito que cada vez mais as empresas vão estar buscando profissionais que conheçam o Looker Studio, e você não pode perder a chance de ter essa ferramenta no seu currículo. Então, como resposta final, né, a nossa pergunta, se vale a pena ter o Looker Studio no currículo, nós vimos aqui que vale muito a pena, muitas empresas estão em busca de desses profissionais. E agora é com você, é você se capacitar, tem aqui os vídeos do nosso canal, que eu tento ajudar um pouco vocês a aprender sobre essa ferramenta, pesquisem também outros materiais, né, não apenas só o meu canal, para vocês munirem aí de experiências, né, criem alguns projetos como modelo para o seu currículo, e não tenham medo aí de se aplicar a essas vagas aí, que você tem interesse. Muitas vezes você não vai ter algum requisito, mas mesmo assim aplica, participa do processo, você vai ganhar experiência aí na entrevista e tudo mais. Certo, pessoal? O vídeo de hoje foi isso, eu espero que eu tenha te ajudado aí, pelo menos a pensar um pouco, né, sobre o Looker Studio, para ver se vale a pena continuar estudando, né, e utilizando essa ferramenta. muito obrigado aí por ter acompanhado, não se esqueça de se inscrever no canal, esse vídeo te ajuda também, deixa aí um like, e coloca nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou dessa ideia de um bate-papo, se você tem alguma outra sugestão, deixa aí nos comentários, que eu sempre leio e respondo todos vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, e até a próxima.